Vamos agora ao vivo para a capital? Vamos com a Rosana Siqueira, porque a Rosana tem mais informações para a gente a respeito dessa questão da ferrovia e também de frigoríficos, viu gente? Porque os frigoríficos do país podem ser fechados. Rosana Siqueira, por qual o motivo? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, nossos telespectadores. Na verdade, em junho, Ana, foi detectada uma suspeita de uma doença chamada encefalopatia espondiforme bovina, que é a chamada vaca louca, que ela não é transmissível diretamente para o homem, mas seriam animais velhos lá em Minas Gerais. Com isso, como o nosso país é um país exportador de carne, mais precisamente Mato Grosso do Sul, os frigoríficos resolveram paralisar os abates até quarta-feira aqui em Mato Grosso do Sul. No Brasil também está havendo um movimento de paralisação dos abates, uma parte por conta dessa, para esperar saindo o resultado. Esses animais, eles tiveram uma prova que deu positivo, uma contraprova que deu negativo e agora estão esperando aí o resultado do material que foi enviado para o Canadá, Ana, para poder saber se se tratam ou não dessa doença, que é, assim, do ponto de vista sanitário para todas as exportações. Bom, pois é, é uma situação bastante preocupante, porque a gente sabe o quanto esses frigoríficos empregam, o quanto são importantes para a economia do país. Mas um outro assunto, Rosana, ainda nessa área econômica também, é com relação à questão da ferrovia. A Ingrid falou agora em pouco, né, que o governador Reinaldo Zambu já cumpriu a agenda em Brasília para tratar deste assunto e, então, Mato Grosso do Sul vai ser beneficiado, vai ser contemplado. De que maneira com a ferrovia, Rosana? Então, essa questão da ferrovia, ele foi o único governador ontem que esteve lá junto com o Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio e com até o presidente Bolsonaro. É com a ferroeste, Ana, que é aquele trecho que vai ligar o Paraná até Paranaguá, né, até Maracajú. Essa ferroeste, ela já existe, ela é uma ferrovia que vai de Paranaguá até um certo trecho dentro do Paraná aqui, pela região oeste, que beirando o nosso estado, né, quem desce, quem vai para Santa Catarina ali, por essa região aqui, passando por Toledo, Moarama. Então, a ferroeste já teve licitado 76 quilômetros do investimento que será de 2,85 bilhões. O Mato Grosso do Sul vai contar com um novo trecho, que representa 76 quilômetros de extensão. Esse trecho também vai passar até Dourados e isso é muito importante porque essa semana o governador esteve lá em Dourados, inclusive lançou aí um empreendimento bilionário da Empasa, que é uma empresa gigantesca lá de etanol de milho também, mais uma, né. Então, isso só foi possível diante daquela medida provisória que o Bolsonaro editou nessa semana aí, permitindo, abrindo para que novas empresas possam fazer investimentos em concessões de ferrovia, Ana. Antes, a gente ficava muito preso nessas concessões e agora, com essa MP, as concessões elas ficam mais liberadas, podendo atrair vários investidores por trecho, não só um apenas, como era antigamente.